E chegou a hora mais radical do nosso programa. Dessa vez, o destaque esportivo está cultural. Nós fomos até um seminário de MMA de um mestre que é bicampeão mundial de jiu-jitsu e lutou por mais de 10 anos na sua categoria. Hoje ele é professor e empresário do Bitete Combat. Confira! E se você, de casa, achou que o seminário na Vitória Combat ia ter todo mundo sentado escutando a Mauri Bitete falar, está muito enganado. Porque o seminário de MMA e jiu-jitsu é na prática. E o idealizador e realizador junto com a Vitória Combat Clube deste seminário é o mestre caveira. E a gente vai saber agora o porquê que ele quis trazer o Amauri Bitete para cá e ensinar para todos os seus alunos o mais, o algo a mais do MMA. Bom, o Amauri, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, era o maior expoente da modalidade. Ele foi bicampeão mundial absoluto e eu tive o prazer de treinar com ele dentro da Academia Carson Grace. Então, o que acontece é que nada melhor do que eu trazer o meu ídolo para estar aqui com os meus alunos. Então, eu fiquei muito feliz de todo mundo ter comparecido, de todas as equipes, todas as agremiações que vieram. Deixaram muito contente de estar prestigiando um cara que é, pô, sensacional. E Caveira, fala pra gente, você achou que seria esse sucesso? Porque, querendo ou não, a Vitória Combat não tem mais espaço, está lotado, mais de 100 pessoas. Imaginou todo esse sucesso do seminário? Olha, quando eu e o Hugo pensamos em fazer isso, a gente achou que ia fazer só para o pessoal da academia. Mas, se tratando da pessoa que é o Amaury, foi ganhando uma proporção muito grande com o passar das semanas. E, quando a gente chegou a semana passada agora, a gente percebeu que não ia mais ter jeito de colocar as pessoas aqui dentro. A gente não tinha espaço físico. Então, pô, eu e o Hugo estamos muito felizes de ter feito isso. A gente contava com um número bom de pessoas, mas não desse jeito que está hoje aqui, um negócio super cheio, super lotado. Então, fizemos, estamos fazendo um seminário de primeira aí, trazendo o mestre Amaury Biteti, que é o ícone do esporte no Brasil. E você espera que com a visita, com o seminário do Amaury, os alunos possam aprender um algo a mais, ter um pouco mais de conhecimento no chão, de técnica? Ah, com certeza. Eu estava vendo aqui agora, a última posição que ele passou aqui, pô, todo mundo ficou de boca aberta e todo mundo vai gostar muito, com certeza. Faixa preta, faixa branca. Para quem está começando, mesmo os caras que já estão mais avançados, vão pegar posições aqui que nunca viram. É um prazer muito grande hoje estar conhecendo o Amaury Biteti, que é essa lenda do jiu-jitsu, essa lenda do MMA, e que eu me esperei muito no início da minha carreira. É um grande prazer para mim estar aqui aprendendo novidades, trocando informações com o mestre Amaury Biteti. É uma grande honra. Tem muita coisa ainda que eu não tinha feito, né? Estou pegando muito mais experiência. É questão de segurar na mão, de fazer mais prensa na pessoa. Está sendo bem bacana aprender novas técnicas, assim, ainda mais com a Amaury, né? Com certeza, o mestre dos mestres. Muito bom, muito bom. Então é bem interessante essa iniciativa do professor Caveira, junto com o Hugo aqui da Vitória Comba, de eles trazerem o mestre Amaury Biteti, que é um bicampeão mundial de jiu-jitsu. Ficou 10 anos aí na categoria absoluta, praticamente. A gente está aprendendo bastante, está evoluindo na técnica. Então a gente só tem que agradecer a Vitória Comba e a Fight Society, o que eles trouxeram para a gente. E o responsável por reunir toda essa galera aqui na Vitória Combat é o Amaury Biteti, o mestre do MMA, o mestre do jiu-jitsu, que lutou por muitos anos defendendo o Brasil. Foi bicampeão mundial. Fala para a gente o que você veio trazer de conhecimento e de novidade para os capixavas. É técnica, né? A técnica que eu usava nos campeonatos. É o feijão com arroz, mas bem feito. Eu acho que isso aí que funciona. Se ficar embolando muito, a galera vai se enrolar. Então é melhor fazer o fácil e o trivial, né? Que aí a galera vai aprender mais fácil e é mais fácil de poder passar meu conhecimento. E, Amaury, nesse cenário de crescimento do esporte no Brasil, o Espírito Santo vem se destacando com grandes nomes. Como é que você avalia esse momento que o MMA vive aqui no Espírito Santo? Olha, são as academias que cresceram muito, graças à Academia do Caveira aqui. Tem o Marcelo, que é o grande campeão. Tem o Jamelão, que vem dar a força. Tem o Nutribaby. Essa rapaziada toda aí na ativa. E as academias estão crescendo, né? Vão se espalhando com o Eric Silva, com outros campeões que tem aqui na cidade. E aqui é um sereno de campeões, né? Aí te exporta para o mundo. E Vitória está de parabéns. É a número um em exportar a galera para o mundo. Parabéns à Vitória Combat e ao mestre Caveira por terem trazido o mestre Amaury Betete para passar um pouco do seu conhecimento. Um beijo grande também para todo mundo da Fight Society e em especial para o Marcelo Guimarães e Magrão. Fica tranquilo que todos nós aqui da RedeTV estamos na torcida para saber quando será a sua próxima guerra no UFC.